Eu não sei qual é a sua fé, mas se você acredita em Deus, eu peço que você ore, reze e peça paz para Israel, paz para a Palestina, que tudo venha terminar bem, gente. E que essa guerra entre o grupo Hamas e Israel venha acabar o mais rápido possível e que não venha morrer mais nenhum inocente, que essa guerra venha acabar logo. E é isso que eu peço de coração, gente. É isso que eu peço de coração. Vou jogar o stand do gás, mas não posso tocar nas cores da bandeira de Israel, gente, que é o azul e o branco, né, como tá aí na tela. Enfim, não posso tocar no azul nem no branco. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Deixa o super likezão aí nesse vídeo. Eu deixo o super likezão. A meta é 50 likes, gente. 50 likes é a meta. Então vamos que vamos. Mano, a primeira parte não tem um azul, né, não tem um azul. Tem um verde ali, acho que é um rosa, né, eu acabei de tocar no rosa ali e vamos cair fora. Olha, tem um amarelo ali, ó. Só não posso tocar no azul nem no branco. Nem no azul nem no branco. Nem no azul nem no branco. Passei. Primeira parte, já passei. Vamos ver qual o mapa que vai vir agora, né, mano? Qual será, mano? Não pode ter azul nem no branco, mano, pra mim cumprir esse desafio, né, mano? E como eu pedi no início do vídeo, né, gente? Ora pro Israel, viu? Ora pro Israel, pra essa guerra acabar logo, que venha terminar tudo bem. Ora pra Palestina, né, pra faixa de Gaza. Ora lá, gente. Ora. Usa a fé de vocês, usa, porque esse é o momento da gente se unir, entendeu? É o momento da gente se unir e seguir pra tudo terminar bem, né, gente? Pra tudo terminar bem, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Enfim, né, gente? Enfim, ó. Veio o laser, né? Tem um azul aqui. Não tem azul, né, mano? Essa cor aqui é tipo um cinza, né, gente? É um cinza, né? Espero que seja um cinza, senão eu já perdi o desafio, mano. Já perdi o desafio se esse aqui for um azul, mano. Mas eu acho que não é azul, não. É um cinza. Uma cor de gelo. Pronto, é a cor de gelo aqui, mano. Eu vou ficar invisível mesmo, porque esses caras aqui, mano, pra me dar um soco e me eliminar aqui, mano. O importante é passar. E como bem feito, eu passei. Eu passei, gente. Eu passei. Ai, pai, para! Não sei se você deixar o like, gente. Deixa o likezão, ó. O Block Dash é infinito, mano. Ah, se viesse um Block Lendário, né, mano? Não sei se vê, né? Pode. Será que vem Block Lendário no... No... No aleatório, será, hein? Espero que... Seria legal, né, mano? Porque no Lendário eu não tenho tanta cor azul, né, mano? Eu acho que não tem muita azul, não. Bom, pelo menos... Pelo menos eu não tenho branco, né? Block Dash não tem branco. E nem... Eu acho que... Será que vem azul, hein, mano? Bloquezinho azul. Se vem o Bloco Azul, eu tô... Tô perdido, hein, mano? Mas, enfim. Deixa o likezão, hein, rapaziada? E vamos que vamos, hein, gente? É a rodada final e é agora que o negócio aperta, hein, mano? Será que eu vou conseguir completar esse desafio? Será, mano? Não posso trocar nem no branco e nem no azul, que é a cor da bandeira de Israel, gente. E essa skin aqui do Mr. B é bem legalzinha, hein, mano? Bem legalzinha. O Mr. B na prisão, mano. No dia que fizeram uma pegadinha com ele, né, que ele... Parece que foi o melhor amigo dele que fez essa pegadinha que ele ia ser preso. O pobre caiu, mano. O pobre aí, viu, mano? Mas, enfim, vamos lá. Queria eliminar logo eles, mano. Nossa, vai me matar mesmo, né? Nossa, quase que eu ia de F agora, mano. Quase que eu ia jogando no Vasco, mano. Mas, tem que, caramente, eu ia cumprir o desafio, né? Que eu ia morrer... Ixi... Isso aqui é azul, mano. Ixi, o que quer que eu faça, mano? Não tem o que fazer. Perdi o desafio, gente. Toquei no azul. Toquei no azul. Perdi o desafio. Vamos ver se, pelo menos, eu consigo vencer a partida, né, mano? Vamos ver se a gente consegue vencer, pelo menos, a partida aqui. Podendo terminar com chave de ouro, né, mano? Perdi o desafio, missão falida. Vamos ver se a gente consegue vencer aí, gente. E comenta aí se eu já... Se no começo, né, no momento anterior, será que eu já falhei, mano? Quando veio o Lazy? Eu não sei, né? Mas, enfim... Vamos lá, vamos lá. Boa! Boa! Ganhei! Ganhei! Pelo menos, eu venci a partida no final, pra terminar com chave de ouro. Nossa, mano! Mais uma coroa pro pai. Então, é isso, hein, gente? Muito obrigado aí pela atenção. Muito obrigado pelo like. Você que deixou o like, comenta aí, gente. Comenta GG, gente, aí no final do... Aí nos comentários, comenta GG. E, olha, paz por Israel. E que tudo venha a terminar bem. Amém. Valeu, rapaziada. Fui!